Oi, eu sou o David. Bem, agora vamos falar de latência. David, o que é a tal da latência? Antes de explicar a latência, eu queria falar que a predecessora tem uma siglazinha, que é as iniciais de término, início, início e término, 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 início e início. Vamos explicar melhor como é que funciona isso. Digamos que para a tarefa 1, para a tarefa 2 começar, a 1 tem que terminar. Então, isso é tarefa, término, início. Então, eu posso colocar 2, T, I. Ver o que ele trouxe para 2 de novo, porque não precisa. A default fica assim. Vou dar dois cliques aqui e você vai ver melhor isso. Término, a início, T, I. Certo? E aqui também você vê o campo de latência que dá para trabalhar legal aqui. Tá certo? Digamos que... Eu vou clicar aqui, olha, eu consigo ver todas. Tá? Início é início. Quer dizer que quando... Ó, como é que funciona? Quando a tarefa 1 começar, a tarefa 2 tem que começar obrigatoriamente. Tá legal? Aqui entra o negócio legal, ó. Aí vem a questão da latência que eu quero explicar. Eu vou dar dois cliques aqui, ó. A tarefa 2, ó, só vai começar... Aliás, ela começa quando a 1 começar, porém, com 2 dias depois. Tá? É uma latência, ó. 2 dias. Então, depois que começou a 1, você espera 2 dias e pum, começa a outra. É o caso lá do nosso barracão, né? Eu preciso esperar o barracão todo estar pronto para eu começar a pintar ele? Não, irmão. Da feita que as paredes estão levantadas, tá legal? Eu já posso ir pintando. Enquanto o pessoal está instalando o telhado e tudo mais, para eu ganhar tempo, se eu tenho mão de obra disponível para isso, e se isso está de acordo com o cronograma e da metodologia de trabalho, de projeto, eu já posso ir pintando. Então, no segundo dia, tá legal? Do evento, eu já posso dizer assim, olha, pode começar a pintura que está valendo. Tá certo? Isso você vê aqui com essa questão da latência, tá? Agora, vamos aqui em um outro exemplo. O 3, por exemplo. A tarefa 3. A tarefa 3, ela, é... Quando a outra terminar, ela tem que terminar. Quando a tarefa 2 terminar, ela tem que terminar. Olha o que acontece, ó. Vê a forma... Isso aqui, essa... Eu nem ia fazer isso, não estava no planejamento. Estava fazendo um pequenino. Tá? Mas é importante para que você entenda como é esse balé das barras aqui do nosso projeto. Tá legal? Então, por exemplo, término, término. Quando terminar 2, a tarefa 2, que está na linha 3, ela começa... Ela tem que terminar a tarefa dela também. Então, se eu pegar essa tarefa aqui, por exemplo, e puxar, ó... Está vendo as datas lá em cima mudando? É um manuseio aqui louco, né? Vou puxar lá para cá. Olha a confusão que ela dá. Mas esse cara anda e todo mundo anda para frente. Tá certo? Viu aí? E... Volto para cá. Viu aí? Então, eles vão se enquadrando, vão se ajustando, mas mantendo essas relações que foram trabalhadas aqui já. Me fiz entender? Vamos lá na nossa outra obra para entender um pouco mais dessa latência, por exemplo. Tá? Então, aqui, ó... Instalações provisórias. Toda essa galera aqui, término no início, porém, eu vou colocar uma latência de menos 2. Então, menos 2. Enter, menos 2, enter, menos 2, enter, menos 2, enter, menos 2, enter. Pronto. Vou dar ok aqui. Ó. Essa galera toda... Ou seja, eu posso começar a minha pintura, tá? Não necessariamente precisa estar terminado 100%. Não, olha, são 5 dias. No terceiro dia, irmão, da pintura, pode começar. Ó, terceiro dia já hoje, pode começar a pintar, tá? Mas o barracão não está... Não, pode começar a pintar. Fechou. Tá? Pinta interna. Pinta interna, porque já tem uma cobertura que vai resolver. Não está terminado, tá? Falta algumas divisões. Mas pode começar a pintar interna e tal. Ou então, ao contrário, né? Pode começar a pintar externamente, tá? Porque já tem um telhado com beiral no terceiro dia. Estamos trabalhando na área interna. Fechou. Tá? Então, tem essa latência e esse jogo, esse balé aqui das relações entre as tarefas. Me fiz entender, então, com relação à latência. Tudo bem? Oi, eu sou o David. Teste. Faça seus testes, tá certo? Estude. Abre aquele projeto. Vamos abrir aquele projeto lá do nosso amigo? Vamos lá. Aqui, olha. Por exemplo, o reservatório elevado. Ele tem 92... Está relacionado com o item 92. Eu tenho que abrir aqui ele. Opa, aqui não. Vou abrir aqui. Não, também. Ah, 92 está aqui, ó. Forma armadura e concreto, tá? Execução, fundação, bloco e sapatas. Beleza. Então, a linha este, cara, aqui, 92 mais 132 horas. Tá certo? Então, ele aguarda... É que aqui está em meses, né? Meses, trimestres e tudo mais. É mais complicado de olhar para cá. Mas, o que é interessante aqui? Para que eu possa começar a trabalhar no reservatório elevado, a forma armadura e concreto da fundação, da execução da fundação, precisam estar concluídas mais 132 horas. Tá legal? E tem... Vamos ter N exemplos aqui. Vamos abrir um pouco mais. É fantástico. Eu aprendo muito. Eu acho que muita gente aprende... Aprende... É... Vendo como os colegas trabalham. Tá certo? Ó, aqui... Ó... Temos um início e início aqui, ó... O primeiro pavimento... É... O grout do bloco 10. O primeiro pavimento dele, ele começa... Início e início com o primeiro pavimento, né? As instalações elétricas junto. Quando estiver começando, começa aqui também. Me fiz entender? Entendeu as relações aqui? Tá? E esse... De novo, esse caminhar, essa relação entre as diversas tarefas, faz com que o Proust seja tão incrível. Porque ele consegue... Ele tem ferramentas, ele foi pensado para isso, para justamente relacionar uma tarefa com a outra, e logo depois com as equipes, como a gente pode ver aqui. Olha, pedreiro, servente, eletricista e por aí vai. Eu sou o David, e é isso aí.